Dofus foi lançado em setembro de 2004 pela produtora francesa Ankama Games e atualmente ele é em 2D e feito inteiramente em flash, mas pelo que tudo indica, isto está prestes a mudar. O jogo foi publicado por um francês chamado Anthony Roux e é mais conhecido pela comunidade como TOT. O enredo gira em torno de 6 ovos mágicos perdidos, os Dofus, e que os aventureiros procuram. Existem 6 Dofus primordiais, que foram criados por dragões e como o próprio nome já diz, foram criados desde os primórdios do mundo dos 12. 4 desses Dofus são elementares e representam cada um dos elementos existentes, sendo eles diferentes. O Dofus púrpura elemento fogo, Dofus esmeralda elemento ar, Dofus turquesa elemento água e o Dofus ocre elemento terra. Dofus foi feito inteiramente em flash lá em 2004, como eu já havia dito para vocês. E o que é exatamente o flash? O Adobe Flash é um software primeiramente de gráfico vetorial. Apesar de suportar imagens, vídeos, ele é utilizado geralmente para criações de animações interativas. Tendo isso em vista, o Dofus está mais atrasado do que você pensa. Normalmente, o Adobe Flash era usado para conseguir dar auxílio a uma criação de jogo, e não como o principal plataforma, assim como é usado em Dofus, onde eles fazem um jogo na grande parte em flash e em linhas de código e todo o resto. Mas por que eu falei que era? A partir de 2021, o Adobe Flash parou de dar suporte na plataforma, e consequentemente, se você tivesse algum problema com a plataforma, eles não iriam te dar suporte nenhum. E o Flash faz muito tempo que não recebe nenhum tipo de atualização. E para vocês terem uma noção de quanto o Flash é ultrapassado, ele era muito usado nas antigas para fazer jogos mais simples, que jogávamos lá na infância no Clique Jogos. Isso mesmo, esse é o nível de jogos que eram feitos em Flash. Enfim, anos e anos se passam e o Dofus ainda continua numa plataforma extremamente limitada, e com diversos empecilhos que dificultam muito o jogo a evoluir. Mas contudo, entretanto, parece que isto está prestes a mudar. A Ankama já anunciou que em 2023 o jogo vai passar da plataforma com uma Flash para Unity, e com otimizações gráficas e motoras que com toda certeza vão mudar tudo daqui para frente, ou ao menos é o que todos os jogadores de Dofus esperam. O jogo não tem mudanças drásticas desde o lançamento do Dofus 2.0, que em dezembro de 2009 fez muitos e muitos jogadores conhecerem o jogo em diversos países no mundo, e se apaixonarem pelo MMORPG. E agora, em 2023, parece que vamos ter mudanças muito otimistas. E você? Acha que o Dofus vai ter um boom de jogadores com Unity? Ou ele ainda vai continuar com o mesmo público de sempre? Comenta aí no vídeo que eu quero muito saber a opinião de vocês em relação a tudo isso, e aproveita e se inscreve no canal também, mais de 70% das pessoas que assistem o canal não são inscritas, e você se inscrevendo no canal é sempre notificado assim que sai um novo vídeo aqui, e me ajuda muito a chegar a meta de 4 mil inscritos até o final do ano. Enfim, tendo dito isso tudo, vamos agora mostrar algumas das informações e gameplays que a gente tem do Unity até o momento. Bom, vamos lá, a gente tem três coisas aqui para mostrar para vocês, e bom, algumas das coisas que eu vou mostrar para vocês em relação ao Unity, eu acredito que vocês nunca tenham visto em nenhum lugar. Mas vamos lá, vou mostrar algumas coisas aqui que já estão em progresso no Unity, e vamos lá, esse aqui é o site Jux Online, lembrando que eu vou mostrar tudo isso que eu vou mostrar para vocês está na descrição desse vídeo, beleza? Então só você ir na descrição aí que está tudo lá certinho. Vamos lá, esse aqui é o do Flash a Unity, que é a plataforma Flash para o Unity, e aqui em fundo tem esse vídeo, né? Que é o Unity em progresso, né? Trabalho em progresso. E aqui começa a carregar o Dofus, né? E tudo mais. E aqui a gente tem uma noção de um Dofus 3D, meio... Meio cartunizado e tudo mais, mas eu achei bem diferente, assim. E eles já abortaram essa missão, tá? Esse aqui seria o Dofus 3.0. É... Agora eles colocaram em Unity, mas antes era Dofus 3.0, né? E aqui a gente vê os itens que ele tem na bag e tal, o Dofus... O Gelano, dois Dofus Vubis, um Dofus Tuza, um Ganymede e tudo mais, bem interessante, né? E aqui o time, né? Ó, uma parada muito interessante é o time, né? Time 1. Aqui tem três personagens, eu não sei que classe seria essa ou personagem, né? Parece ser uma classe diferente. Aí tem o time 2 e o time 3. Aqui é para você distribuir os pontos em sucesso, né? Os pontos dos feitiços, qual que você quer. É como se fosse uma árvore, né? Uma árvore de feitiços e tudo mais, você vai desbloqueando conforme você vai o pano e tudo mais. Aqui seria inteligência, terra, água e sabedoria. Aqui no caso seria fogo, terra. Aqui esses elementos tá bem estranhos, tá? Poderia ser agilidade, aqui agilidade, fogo, terra e aqui terra, né? Mas aqui tá bem estranho essa agilidade e esse terra também. Enfim, bem diferente, aqui a gente tem os feitiços com PAs e pontos de ação, pontos de movimento, a vida dos monstros, PM e PA. Então, pô, bem da hora em relação a tudo que vai ocorrer, né? Mas eles abortaram essa missão, então esse aqui não apresenta o resultado final do game e tudo mais, é só um vídeo teste, né? Na verdade, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês não representa o estado final do jogo. Então, justamente é o que tá falando ali. A gente tem só um esboço do que provavelmente vai entrar no Unity e quando eu digo provavelmente é muito alta a chance de entrar no Unity, né? Mas aquele projeto ali do Doofus 3.0 foi muito hateado, muita gente não curtiu a forma com que foi feito e tudo mais ali. Na questão 3D, não gostaram da essência do jogo ser acabada, né? Então, acabou que eles abortaram essa missão, mas não indica que nunca vai ocorrer aquela mudança, né? Mas não tão cedo assim quanto o Unity. Vamos lá. Aqui a gente tem uns vídeos, umas GIFs, né? Se a gente abrir aqui certinho, é, copiar as informações do GIF. Se a gente abrir aqui o GIF, eu não sei se dá para a gente dar um zoom, a gente consegue ver certinho aqui. Ó, se a gente clicar, na verdade, a gente já consegue ver. E esse GIF, você consegue ver que o personagem tá respirando, ó. Dá para ver ali certinho, eu não tô conseguindo clicar, mas o personagem, ele tá respirando, tá, clã? Ele tá respirando, os mapas aqui, as árvores, as coisas estão se mexendo. Esse mapa aqui, ele não dá para ver muito bem, mas a gente clicando nesse vídeo aqui, eu acho que dá sim para ver melhor, né? Vamos ver aqui. Clicar aqui, ó. Esse vídeo aqui, acredito que a gente consiga ver melhor. É, esse vídeo aqui a gente consegue ver bem melhor. Não tá com uma qualidade tão boa, né? Por estar aí no full e não carregou, mas a gente consegue ver que o personagem... Aí, ele começou a melhorar a qualidade. É, aqui é o mapa da forja, né? A lava aqui tá derretendo. A gente consegue ver a fumaça se mexendo, né? E tal, e o personagem respirando com os equipamentos também se mexendo. E a gente consegue ver outros itens aqui no personagem e tudo mais, as correntes se mexendo e tudo mais, né? Eu espero que fique numa qualidade muito boa de gráfico, né? Que a gente não consegue ter uma uma boa qualidade de gráfica, mas espero que no resultado final fique muito bom. Aqui a gente tem umas paradas em relação a trocar de zap, aqui entrando no saco de viagem, aqui trocando de mapa, né? Então vai dar esse blurzinho e trocar de mapa, não vai ficar mais preto, né? Aqui entrando no saco de viagem e aqui a gente consegue ver algumas mudanças de personagens, né? Isso aqui é uma parada bem importante, tá, clã? Porque aqui é o FECA, o FECA como ele é hoje e como ele vai ficar, usa, como ela vai... como ela tá e como ela vai ficar, a Eniripsia, o Enu, mano, bem diferente, muita gente também não curtiu, eu curti pra caramba a mudança, assim olhando de primeira vista realmente não agrada muito aos players, né? Porque a gente já tá acostumado com esses personagens antigos, mas se a gente olhar por outro lado, eu curti muito porque ele pega muito a forma como é no próprio Crosmos, né? Se a gente ver os vídeos e ver filmes do Dofus, as animações do Wakfu e até o Lancetur que vai lançar em janeiro, eles são muito replicados dessa forma. Por exemplo, o Rei Sadida, ele é dessa forma aqui, né? A animação não é assim como era em 2009 a projeção deles. Então mudou muito em relação a isso, a Ankama amadureceu em forma de animações e tudo mais. Então esse modelo antigo de 2009, que é o 2.0, está ultrapassado. Então eu acho muito melhor essa nova forma com que as classes ficaram. Eu curti muito, principalmente o Krah. O Krah ficou muito legal, principalmente que ele englobou mais um elfo mesmo, né? Antigamente ele não tinha tanto, aquele perfil de elfo. Atualmente ele está mais da hora. A gente consegue ver aqui algumas das classes que eu mostrei para vocês. É muito legal a gente ver, ó, o Yop, o Upper Mago, que a gente tem as classes, né? Como elas são feitas. Aqui as máscaras. E uma parada muito legal é que você vai poder customizar literalmente tudo do seu personagem. Então aqui é o Yop normal, a gente consegue colocar a bandana. Aí aqui coloca o capuz, beleza? Aqui a gente coloca a corda, né? Que seria a bandana aqui atrás. A gente coloca a máscara. Olha que legal, mano, essa máscara. Ficou muito interessante. A gente coloca diversas customizações. Então o Yop, ele começa assim e ele vai englobando até chegar nesse nível. Então a customização vai ficar muito legal. Eu curti demais aqui. Aqui eles mostram um pouco das customizações que vão ter em relação às classes. Tá muito legal. Eu gostei de todas as classes. A Permago, Ladino, o Renu ficou muito legal. Sadida. Cara, ficou extremamente muito legal. Aqui a gente tem um pouco das animações de morrer, né? Antigamente era assim. Você caía e desaparecia, né? Com uma forma de... de simplesmente... aqui agora você desaparece e vai pro céu, né? Vamos dizer assim. Aqui as animações do Krah. Mano, essa nova animação ficou muito legal. De ele pegar o arco, segurar com o pé e jogar a flash ali. Mano, tá realmente muito absurdo. Eu curti demais a nova animação. Ela tá muito mais bonita e fluida, né? E é isso que eu quero. O Dolphus fica mais fluido, né? E muito mais bonito, mais otimizado, né? De certa forma. Porque o Dolphus no flash, ele limita 60 frames por segundo e também é muito travado algumas animações e diversas coisas por parte da própria Engine, né? Então, espero que fique muito melhor. Aí é o Heliotrop entrando no portal e saindo. É... Nossa, isso aqui, cara. É uma animação absurda, cara. Ficou muito legal mesmo. A gente tem uma noção ali dele entrando e saindo. É muito legal também. Aqui a gente tem um pouco das imagens, né? Do... do Unity. A gente vê o Shellware aí. Olha como tá bonito esse Shellware, cara. A gente tem o Fecca e as animações dele. O Sacre e o Upper Mago aqui. Nossa, olha essa animação. Os detalhes, né? A gente vê uns flocos aqui. O gelo tem um relevo e tal. Isso aqui foi muito, muito bem feito, né? E realmente, se aparecer assim, cara, tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Vamos continuar aqui. Aqui a gente tem Brachmar e Bonta, tá? Pra finalizar. Aqui a gente tem Bonta e Brachmar, que já lançou, inclusive, né? Do Office Oficial. Então, veio antes do Unity. Mas é muito legal a gente ver o nível de detalhe que tá, né? Bronta e Brachmar, a qualidade e tudo mais. Eu achei muito bonito. Principalmente esse mapa, onde ele pega ali os campos, né? Campos de cania, né? Muito bonito ali. A gente vê a... é a divisão, né? Das sementes e tudo mais, né? Da agropecuária. A gente vê a ponte aqui também. Cara, muito bonito, muito bonito. E agora eu vou mostrar um pouco pra vocês do próprio design, né? O próprio design. Aqui a gente tem um pouco do que o pessoal fez, né? Que como... E aqui a gente tem o design dos novos personagens. Cara, isso aqui realmente tá muito bom. E bem diferente do que eu já vi por aí. Então, vamos lá. Aqui a gente tá no site do Dobs, tá? E, cara, muito legal a gente ter essa noção. Olha como era o Yop antigo, né? Do 2.0. Esse novo Yop tá muito legal. E aqui, pelo que parece, é uma evolução do Yop e da Yop feminina. Eu não sei ao certo se é realmente isso, mas tá muito legal. Eu curti pra caramba essa evolução. Se realmente é uma evolução, eu não tenho certeza. Aqui a gente tem o Shellor antigo. O Shellor novo. E, cara, o Shellor novo tá muito legal. Olha essa Shellor feminina. Olha esse Shellorzinho, cara. Mano, ele bem pequenininho, mano. Tá muito legal. Ele tem um reloginho também na cabeça aqui. É... O chapéu dele, mano, torto e tal. Mano, muito legal. Ele com uma ampulheta aqui, né, mano? Da hora pra caramba, né? Na verdade, isso aqui não é ampulheta. Eu esqueci o nome. Mas é muito legal, cara. Ainda tem a estrela, né, que ele ainda tem aqui. Essa Shellor feminina tá absurda, cara. E esse Shellor masculino também. Isso aqui realmente, mano, é uma parada muito bem desenhada. Um gráfico muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Aqui a gente tem o Kra, né? Kra masculino e feminina. A feminina tá com uma besta, né? E aqui, besta novamente na mão. Então a gente tem uma evolução, vamos dizer assim, na espécie, né? Kra no Dofus. Tanto na espécie Kra como outras espécies, porque realmente eles tão passando a ter essa evolução, né, cara? Quando o Krosmos, né? Que pessoal acaba usando aí besta e outras coisas no Wacufo. E pelo que a gente tá vendo aqui, mano, essa Kra tá muito legal. Ela tá com uma máscara ali, mano, que me lembra muito a Ambu, né, cara? Muito legal. Mano, muito massa. Aqui temos um Krafortão também. Aqui é a Eni, cara. Mano, esse Eni gordão aqui me pegou, cara. Mano, muito legal. E ó, o Eni, mano, masculino e feminina tá muito massa. Principalmente essa demoníaca aqui, cara. Que isso, cara? Olha esse Eni demoníaca. Tá absurdo isso aqui. O designing realmente tá muito legal dessas novas... dessas novas... é... vamos dizer assim, evoluções. Eu não sei o certo que é. E aqui a gente vê o exemplo do feitiço, né? O exemplo da evolução. Então um... é um IOP normal e evolução dele ali com uma capa e tal. E aí com esses acessórios que a gente até viu aqui, né? Que seriam aqueles acessórios que a gente viu aqui, que daria pra evoluir. Que seriam esses aqui, né? Então é uma parada assim que a gente tá vendo e vamos ter que se habituar com isso, cara. Porque realmente tá bem diferente. A gente tem um exemplo de feitiço aqui da Iopa, né? E evolução dela também. Então... pelo que me parece, tá bem diferente essa questão da evolução. Eu não sei ao certo se você UPA e conforme você vai UPA você consegue customizar mais ou se ela vai ganhar novos feitiços. O que realmente quer dizer se é evolução, né? Mas aqui a gente também tem o IOP fortão, né? E evolução dele. Novamente, pode ser aparência, nós não sabemos ainda. Mas o legal, cara, é a arma aqui, o efeito que ele joga, né? Várias pedras e tal. Uma fumaça. Parece que ele tá tirando algum tipo de projétil. Eu não sei ao certo. Muito da hora. Aqui a gente tem os feitiços de cada classe, né? O Shellor aqui sendo teleportado, sacriere. E já com as novas animações e os novos designings desses personagens. Então tá muito legal também. Aqui a gente tem as classes todas em seus postos de ataque e tudo mais. O Panda, o Krah, o Sran, o Eka com as cartas. Ele é muito da hora. O Zobo, o Steamer. Bem da hora. Eu curti pra caramba esse design aqui em relação às classes. A gente tem a evolução delas. Então, aqui novamente a gente vê essa parada de evolução. que nós não sabemos ainda como vai funcionar. Mas que, mano, tu já me tá hypando muito aí pra continuar no game. E a gente vê aqui, primeiro esse, logo esse, depois esse, esse e ele com aura, né? E esse pretão aqui tá muito massa, cara. Isso é louco. E aqui ele te dá duas opções, né? Tanto virar vermelho como preto. Eu não sei ao certo se seria Brackmary Bonta ou algum tipo de aliança, alguma coisa assim, cara. Porque eles realmente vão reformular, né? As alianças aí. E, cara, diferente, cara. É bem diferente. Tô curioso pra saber como vai ficar esse bagulho da evolução. Como realmente vai ficar, né? Essa parada da evolução. Curti muito, muito mesmo. A gente tem aqui o Eka com a evolução dele, né? A gente vê essa aura e tal. Talvez seja dos próprios níveis, né? Como já existe hoje, né? A aura de nível 100, aura de nível 200. Essa aura aqui é muito legal também, cara. Cê é louco. E aqui a gente vê a evolução do crá. Mano, olha esse crá, cara. Com um crânio aqui na cabeça, umas penas de corvo e tal. Mano, tá um absurdo isso aqui, cara. Que isso, mano? Tá muito legal mesmo, cara. Eu curti demais. Aqui a gente tem o Yop, né? Na... Pra você criar ele ali, né? Na sessão de criação de personagens. A gente vê o Yopão. Aqui o designing dele, né? Em volta, como ele vai ser. E aqui a gente tem as cores, né? Que seria a aura. Aqui tá até escrito, né? A evolução da aura e tal. Por aura. Cara, muito legal a evolução. Cara, curti pra caramba. Aqui também é como vai ficar embaixo dos personagens, né? Todos os personagens. Então, o Enu vai ficar camas. O Oza vai ficar esse global. A Eni parece que vai ser um coração. Esse copas aqui deve ser do Eka Flip. Esse raio, eu não faço ideia. Ishan. Então, diversas coisas aqui e bem interessantes, inclusive. Eu curti muito esse... Essa parada de ter... Ó, o Yop ali, ó. Com uma cara de feliz e tal. É diferente, cara. Nunca vi... Ó, o Shellor com o crânio ali. Mano, legal. Diferentão. Diferente. Muito diferente, né, cara? A gente nunca viu uma parada assim, normalmente, no Dwarves. Aqui a gente tem a evolução da espécie também no Sacrear, né? E cara, no Sacrear tá absurdo isso aqui, cara. Olha isso, cara. Primeiro ele aqui, ele com cabelão. E esse cabelão é muito comum em Sacrear Staclan. Tanto no mundo do Crosmos aí com animações e também no jogo, né? O Sacrear era muito cabeludo. E cara, isso aqui tá absurdo. Muito legal mesmo. Aqui tem o Eka, mano. A evolução do Eka Flip. Ele tá igual uma onça aqui, cara. Sei lá, um tigre, alguma coisa assim. Bem da hora. O crack com folhas na cara e tudo mais. Cara, o Ishan, ele tá parecendo um rei do crime, não sei, cara. Um jogador, tá ligado? Um apostador, não sei, cara. Ele tá com um chapéu aqui e tal. Cara, que doideira. Isso aqui tá absurdo. Parece aqueles caras golpistas e tal, né? Não sei dizer. Bem da hora. Seria uma temática muito da hora em Ishan, porque os Ishan são os ladrões e tudo mais, né? Então, acho que cairia bem na classe. Aqui a gente tem o Yop e a evolução dele. Cara, esse Yopzão aqui tá sinistro, cara. Olha aí esses Yopzão. Olha esse último Yop, cara. Com o crânio na cabeça aqui. Parece que é uma evolução. Parece o Goku, né? Trocando de cor de cabelo e tal. Uma aura envolvida. Cara, isso aqui tá muito bonito, cara. Sem meme nenhum. Tá muito legal, muito didático. E aqui a gente acaba, né? Aí tem um monte de reações do pessoal francês e tudo mais. E, cara, eu curti demais a evolução, como tá funcionando, né? E, cara, o que vocês acham? Comenta aí, mano. Eu vou querer saber muito a opinião de vocês. Se você puder também me ajudar virando membro do canal. Vai me ajudar muito a continuar a trazer vídeos cada vez mais aqui pra comunidade. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tamo junto. Valeu, valeu. E eu fui.